Andei por esse mundo Andei, andei, andei Sem rumo e sem destino Andei, andei, andei Eu fiz uma promessa Eu fiz, eu fiz, eu fiz Pra encontrar felicidade Eu fiz, eu fiz, eu fiz Achei minha metade Achei, achei, achei A razão do meu viver Achei, achei, achei Eu sou feliz com ela Eu sou, eu sou, eu sou A promessa ser só dela Eu sou, eu sou, eu sou Eu, sei de cara com meu destino Ai, ai, ai Eu, encontrei a felicidade Hoje eu moro com meu amor Venho fora na saudade Andei por esse mundo Andei, andei, andei Sem rumo e sem destino Andei, andei, andei Eu fiz uma promessa Eu fiz, eu fiz, eu fiz Pra encontrar felicidade Eu fiz, eu fiz, eu fiz Achei minha metade Achei, achei, achei A razão do meu viver Achei, achei, achei Eu, sei, achei, achei Eu sou feliz com ela Eu sou, eu sou, eu sou A promessa ser só dela Eu sou, eu sou, eu sou Eu, sei de cara com meu destino Ai, ai, ai Eu, encontrei a felicidade Hoje eu moro com meu amor Venho fora na saudade Eu, sei, achei Eu, sei, achei Eu, sei, achei Eu, sei, achei